Bom amigos e amigas, acarte com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de esconder o caminho que prefere. Respeita a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeite a sua. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho que se ache, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama.